E aí galera, aqui é Geraldo da Juarte, Serralheria, mostrando mais um dos seus trabalhos. Nós estamos aqui com a máquina agora de tirar pneu de moto, entendeu? Um cliente pediu, ele pediu, eu fui agora fazer, eu vi na internet aí os caras fazendo, fui fazer também. E eu vou mostrar para vocês como funciona, mas antes quero pedir a vocês para se inscrever em nosso canal, entendeu? Nos acompanha também no Instagram, está lá com o Juarte, e acompanha nós aí, vai se inscrevendo, e vai dando seu ok, se você gostou ou não, para que vai nos ajudando, ok? Vou mostrar para vocês. O pneu, esse lado aqui é para baixo, sempre que eu vou tirar, sempre esse lado do cubo é para baixo, ok? Para baixo. Isso aí chegou, botou aqui, está travado, veio, colocou a trava, não precisa apertar muito, entendeu? Isso aí mesmo pode ajustar aqui. Aqui está bom, pronto. Pegou, pegou, a chave é essa aqui, tá vendo? Essa é a chave, é a alavanca para você tirar o pneu, desempeçar o pneu, ok? Você vai tirar o parafuso, esvaziar a câmara. Fez isso, você pegou, colocou aqui, ó. Eu vou segurar aqui embaixo porque ela está solta, mas só rodou, ó. Ó, fácil de fazer, não bota muita força, entendeu? Tira a câmara do lugar. Tira a câmara do lugar. Pega o mesmo lado, entendeu? O mesmo lado. Coloca aqui, ó. Enrodou também. E o pneu já saia aqui no pneu, ok? Não a canha, a jante. Essa aqui é velha sucatada que eu pego aí. Mas, agora eu vou postar você botando de novo. Para você ver que não tem dor de cabeça. Agora, para colocar o pneu de volta na... Na... Na roda é só... Colocar esse lado aqui, tá vendo? Tem esse lado, ó. Para você colocar, ó. Botou aqui, ó. E rodou, ó. Estou botando bem curto porque está solto aqui. Eu não prendi ainda. Ó. Já colocou. Vou botar a câmara de volta. Então, você vê que não tem dor de cabeça. Qualquer pessoa pode trabalhar. Não importa se a gente é de alumínio. Não vai danificar a jante em momento nenhum. A gente vai fazer a mesma coisa. Colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Colocou aqui. E fazer a mesma coisa. Rodou. Ó. Tá vendo aí, ó? Não dá trabalho. Não estou fazendo força. Se estivesse preso aqui, eu fazia menos força ainda. Porque aqui não tem que segurar. Aqui, ó. Já colocou o pneu. Vou acertar o pito. Pega ali a bolsa ali. E vou encher para vocês verem como ficou. Tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deslavear um pouquinho, eu enchi demais Pronto Tá isso, meu No lugar, ok? Vou botar de lado Pronto E se você estiver interessado aí na máquina Nos chama aí, tem aí um site da gente aí Que é o Gilartes e Raleria ponto lá Ponto vai ponto lá, ok? Aí você cessa lá e manda uma mensagem Que aí eu envio a máquina pra vocês Com o valor certinho, ok? Obrigado aí, que Deus abençoe a todos